e aí galera do youtube tudo beleza com vocês sejam todos bem vindo ao meu canal hoje eu vou mostrar mostrar a praticidade temos o funcionamento do meu novo compressor de molas do canal como ficou dito no vídeo passado que eu mostrar no próximo vídeo então tá aqui escolheu a carabina top entendeu que é o meu irmão rodrigo me deu que foi a carabina ht80 para mostrar a praticidade que você tem é a mexer nas suas carabinas com o compressor destas é sejam bem vindos que não é quem não é inscrito ainda vai logo se inscrevendo deixando aquele like são aí e dar esse fortalecimento no canal tá certo e muitas pessoas pegando os links postando os seus os seus status entendeu pedindo para se inscrever certo e isso ajuda bastante porque se eu tiver meu contato quem tem meu contato tem mais 500 tem mais mil assim vai passar quando a gente vai reparar tem cerca de milhares de contatos sendo por causa de uma postagem às vezes é verdade então agradeço demais aí é a todos é pela força tá certo então vamos aqui mostrar como foi que ficou na prática com meu novo compressor de mola é para desmontagem e montagem de carabina depressão bom galera a luminosidade é um pouco né sei que tá um pouco escuro mas dá para perceber direitinho olha só é aqui nessa parte eu falei da altura na carabina fica 100% alinhada certo 100% alinhada aqui é aqui olha só principalmente essas essas ratos são você for mexer que ht-65 ht-80 87 daí você coloca esse pinzinho aqui ó que quando você empurra aqui é um buraco certo é um buraco se você não colocar é perigoso você tá quebrando esse buraquinho aqui ó quebrando aonde o buraco tem e se você preencher não vai acontecer isso preencher que com o pino original dela então vamos dar uma revisada aqui para esse lado aqui é tá melhor pronto olha só e as laterais alinhada deu as laterais alinhada a carabina não mexe para canto nenhum aqui ó com a borracha vai dar o jogo de altura correto e aqui ainda eu deixei essa cor aqui para vocês verem que tem uma borracha mas vou passar aqui depois um sprayzinho para cobrir vamos aqui para o outro lado aqui é a cabeça que eu usei para ele aqui são as outras cabeças que pega na g2 b19 isso aqui também pega na b19 está aqui é na saga certo com a fêmea e o macho está aqui então praticamente é isso é chato quando você remexer no compressor que você tem que pegar o que tira daqui a vamos desmontar o gatilho tira daqui tudo aí vamos botar na morsa a tira da mostra vamos botar no compressor para comprimir esse daqui você faz tudo tudo mesmo enquanto você tá mexendo aqui quando você tá mexendo a aqui no na compressão comprimir botou o pino principal que esse aqui tá certo pode montar o gatilho normalmente passar aqui para o tatão luminosidade melhor ó enquanto você tá mexendo aqui ó comprimir botou o pino principal que segura o eixo completo entendeu essa daqui é uma carabina ht-80 reforçando aí é esses dois pinos aqui só segura o gatilho que está a caixa completa você pode trabalhar ó ó para trabalhar firmemente sendo que o primeiro já tem acionado para não ocorrer dele subir ou alguma coisa do tipo e pode trabalhar normalmente com essa arma dessa forma entendeu ó você pode descomprimir ó todos comprimindo aqui ó certo pode descomprimir ó que não vai ter perigo dela cair que nem o compressor que não tem um apoio lateral entendeu comprei novamente aqui tô só colocar ela só para demonstrar como foi que ficou aqui são as regulares laterais a você ver que a borracha massa ó borracha massa massa para dentro flexível poder não correr de arranhar nada acaba se os erros de arranhar é cara é a carabina com ferro do compressor de mola tá certo pois é galera esse é o meu compressor de morro espero que vocês tenham gostado olha só eu vou descomprimir aqui vou dar um exemplo vou descomprimir aqui e aí beleza agora a gente vai ter que tirar para montar o gatilho botar no almoço não comprei tudo junto entendeu comprimiu beleza comprimiu só um exemplo que não está tirada certo vem aqui só esquina aqui que eu tô sem o pinto olha só você vai ter aqui fica solto você fica com as mãos soltas para trabalhar ó tiro o pinto e a carabina não vai para um lado nem para o outro nem para cima nem para baixo eu resolvi fazer esse compressor ó pensando na melhoria que vai ficar o canal e o risco que você não deve correr mais né e também a praticidade tá certo e inovação também que eu sempre gostei de que tive vontade de criar um compressor desse e agora deu certo prendendo aqui na amostra trabalha com as mãos totalmente livre aqui ó mexe aqui tira uma peça aqui sem correr o risco de ele para um lado e para o outro nem para cima e para baixo lembrando não trabalhar com ele só com isso aqui acionado entendeu porque é um sistema é a gente não deve confiar porque aqui tem um garro que de 60 kg pode correr que suba entendeu mas é muito difícil acontecer isso mas sempre para o pinto principal e se for um gatilho da B19 tem um pinto principal também e assim deixa ele encostado e vai trabalhar no gatilho se for para trabalhar e você não precisa estar tirando e colocando em moça e outro parecido então é isso aí aqui tem a cabeça que eu fiz são só duas aparecendo as outras carabina eu vou criar nas cabeças com as fêmeas do da fechadura batom então espero que tenham gostado eu usei a minha ht80 para mostrar como é que funciona toda alinhada tem muita gente tá mais pra que essa regulagem aqui para que o que tem carabina essa daqui pega aqui mas tem as vezes nova de dois que elas são um pouco mais nada que eu vou fazer a rosca não pode aumentar a rosca não pode ter recurso para mexer entendeu então aqui tem recurso você pode subir um pouquinho a linha essa peça rosquinha ela fica alinhada totalmente com a rosca fiz esse compressor para essa melhoria espero que vocês tenham gostado deixa aquele like zão compartilhe nos seus status compartilhe com a galera nos grupos aí também é o novo compressor do e sniper na fabricação minha um abração forte a todos fiquem com deus e até o próximo vídeo não deixe se inscrever não deixe de tacar o dedão no botão do like que é muito bom ajuda muito e não deixe de comentar também demora um pouco mas eu respondo tá certo obrigado a todos fiquem com deus e até o próximo valeu galera